Pessoal, entrem no grupo Robrasil, lá vão ter eventos valendo Robux. Eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição. Então, bora pro vídeo. Oi, oi, opodinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no The Crusher. E pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu estou com esse bigode. Então, eu estou com esse bigode porque hoje é dia dos pais. Então, gente, eu quero mandar um feliz dia dos pais pra todos os pais de vocês e pro meu pai também. Aproveitem bastante esse dia com os pais de vocês. Então, bora aqui pra primeira partida desse jogo, que é um mapa que vai vir vários parkouros, vamos dizer assim. A gente tem que chegar lá embaixo e a gente não pode morrer. Então, vamos... Eu não sou muito boa nesse jogo, gente, mas ok. Olha, estamos num aquário, que legal. Olha o tamanho do boco aquele peixe. Senhor, senhor. E um salve pra Mia que está aqui. Ai, meu Deus. Parkour, parkour. Segue esse carinha que ele tem cara de quem sabe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Ah, não! Eu morri. Eu não sabia pra onde ia. Tá bom, gente. Esse mapa aqui era hard. Ai, meu Deus, olha lá. Tá, é muito rápido esse aqui. Eu não sabia pra... Se eu tivesse sido mais rápido lá em cima, talvez eu teria conseguido. Mas olha a rapidez que tá indo essa coisa aí. O esmagador, né? Olha, só... É, bastante gente, menos eu. Então, vamos lá pra mais uma partida. Acho que tem a dúvida de entender pra como funciona esse jogo, que é muito topzera, das legais, das paradas. E um beijo aqui pra Isa, pra Mia e pra Mayara. Vamos lá. Olha esse mapa aqui, gente. Ih, meu Deus. Esse mapa tem cara de ser difícil. A dificuldade dele é quatro estrelas. Quatro estrelas. Ih, Jesus. Pra onde que eu vou? Eu nem sei pra onde eu vou. Ó, eu vou seguir esse cara de preto, porque ele tem cara de que sabe. Ele tem muita cara de que sabe. Tá. Provavelmente... Ah, meu Deus. Ih, já fomos pro limbo. Eita, todo mundo já foi pro limbo, gente. É, triste vida. Vamos pra próxima. Essa aqui não valeu. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Nossa, essa era difícil mesmo, então. Porque eu pensei que era só eu que ia morrer mesmo. Mas não, foi todo mundo. Pessoal, o mapa aqui é... É, agora ele é de três estrelas. Três estrelas. Então a dificuldade dele é mais ou menos. Vamos ver esse aqui se a gente vai conseguir. Ai, meu Deus do céu. Cadê? 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 Abre três, dois, um. E... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Ai, não. Ele desaparece. Ai, eu vou pra cá. Vou pra cá. Vou pra cá. Vou pra cá. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, eu fui a primeira. Eu fui a primeira, gente. Vocês viram? Eu fui a primeira. Nossa, esse aqui eu achei fácil. Achei muito fácil. Só que ele fica desaparecendo, essa plataforma. É, por isso que o nome do mapa já é esse. E daí ele dá uma confundida. Mas achei fácil. É o primeiro que eu consegui sobreviver nesse vídeo, né? Tudo bom? Vamos lá pra mais uma partida. E, pessoal, esse mapa aqui é de dificuldade 4. Eita, agora vai complicar porque dificuldade 4 não é pra mim. Vamos lá. Ai, meu Deus. Pra onde que vai? Provavelmente pra cá. Provavelmente pra cá. Provavelmente pra cá. Provavelmente pra cá. Eu tô conseguindo. Não sei como, mas eu estou indo rumo ao meu instinto de Natasha Panda. Eu tô com muito medo. Porque eu acho que eu estou sozinha. Sozinha. Eu estou na frente. Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei, gente. Eu só sei que eu tô com medo. Tá, tem uma pessoa aqui atrás de mim. Pelo que eu vi. Corre, Natasha. Corre, Natasha. Corre, Natasha. Vai, Natasha Fanta. Natasha Fanta. Ai, meu Deus. Corre. Corre, gente. Eu não acredito que eu vou conseguir ganhar sozinha. Sério. Meu Deus. Se eu ganhar esse aqui sozinha. Sério. Eu vou me achar muito a topzera. Ai, meu Deus. Eu ganhei, gente. Só eu que ganhei? Ah, não. Tá vindo o polvo lá. Nossa, gente. Esse aqui era fácil. Eu achei fácil. Ele disse que era dificuldade 4, mas eu achei fácil. É, achei muito fácil. Tá. Eu fui a primeira a chegar lá. E o menininho tá ficando lá. O que ele vai fazer? Ele vai ser esmagado. Sai daí, doido. Ih, gente. Acho que ele ficou... Ah, não. Ele tava troslando. Ele tava se troslando. Pessoal, esse mapa aqui tá dizendo que a dificuldade dele é fácil. Não tem nem... Na verdade, não tem dificuldade. Então, vai ser bem fácil. A gente até é super veloz aqui. Então, vamos lá, gente. Ó, parece que ele é bem fácil mesmo. Ó, já tamo aqui. Já vai pra lá. Já vem pra cá. Já vem pra cá. E tchabum. Aê. Nível 4. Boa. Conseguimos. Ó, muita gente conseguiu. Eu fui a primeira. Eu fui a primeira. Ó, meu nome tá em primeiro. Vamos aqui pra mais uma partida. Gente, esse mapa é dificuldade 5. Eu tenho certeza que eu vou morrer logo no primeiro aqui. Porque dificuldade 5, gente. Dificuldade 5. Esse mapa aqui é impossível. Ih, Jesus. Ih, morri. 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 Falei que não ia passar do primeiro. Olha o parkour que eu me coloco nisso aqui, gente. Meu Deus. Porém, a coisinha desce bem devagar, né? Não é tão rápida. Mesmo assim, é muito difícil. Muito hard. Então, vamos aqui pra mais uma partida. E já tá entrando um montão de inscritos aqui. E no final, manda um salve pra todo mundo. Gente, começou aqui. E novamente é um mapa de dificuldade 5. Pra nossa tristeza. Pra nossa tristeza. Dá de fazer até uma paródia daquela música. Pra nossa tristeza. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Bem feliz. Bem feliz. Ó, gente. Eu tô conseguindo. Nem acredito que eu estou conseguindo. Será que eu sou a única que tô aqui? Eu não sei. Eu só sei que eu tô indo. E eu tô com medo. Eu tô com muito, muito, muito medo. Pra onde que eu vou? Socorro, sociedade. Ai, Jesus. E pra onde que eu vou? É, pra aqui. E agora? E agora, gente? Eu vou pra cá. Ai, meu Deus. Ai, gente. Que complicado. Tá, tamo aqui. Tamo aqui. Tamo aqui. Ai, quase que eu caí. Vamos, vamos, vamos. Ai, a plataforma deve estar na minha cabeça. Ah, não. Eu morri. Eu era a única. Eu era a única. Será que faltava muito, gente? Eu não sei. Mas olha, eu consegui bastante. Eu acho que eu tava no finalzinho. Mas vamos lá. Pessoal, começou aqui. E esse mapa é de dificuldade 3. Vamos lá. Eu tô com muito medo. Muito medo mesmo. Ai, Jesus. Eu sei. Eu sempre falo que eu tô com muito medo. Mas ok. Tá, vamos por aqui. Por aqui. Vamos lá. Ah, não. Ai, que trouxa eu, gente. Morri. Vamos pra mais uma partida, gente. Essa aqui eu senti que eu perdi miseravelmente. Olha, gente. Que mapa fofo que é agora. É um... Vários lugares, assim. E a dificuldade dele é 2. Então vai ser bem fácil. Olha que nós estamos numa praia. Numa praia aqui. De boa na lagoa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Olha, a gente tá no fundo do mar agora. E agora nós estamos num lugar. Numa praça, assim, qualquer. E aqui... Ai, que arco-íris, gente. Olha o arco-íris. Que bonito. Não dá tempo de aperfeiçoar a vista há muito tempo, não. Aê! Conseguimos! Olha lá, que arco-íris bonito, gente. Adorei aquele arco-íris. Tem arco-íris preto no meio. Que coisa estranha. Vamos lá pra mais uma partida. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Tá, dificuldade 4. Ih, neblina. Já não gostei. E eu não... Meu Deus. Esse mapa vai ser difícil. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tenho certeza. Mas bora... Bora lá tentar, né, gente. O famoso não custa tentar. E agora, pra onde que eu vou? Aqui, 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 aqui. Ah, não. Morri. Morri, morri, morri. Ai, gente. Eu errei o parkour. Só foi isso. Sou muito... Eu não bem. Não bem. Com certeza eu não bem. Eu não bem.